E aí pessoal, aqui quem fala é o André Cadouro e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, eu vou pedir o seu like e a sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo, vamos falar de mais uma figura muito famosa no Brasil, no mercado financeiro, um dos homens mais ricos do Brasil. Seu nome é Carlos Alberto Sicupira. Carlos Alberto Sicupira é um empresário carioca, ao lado de Marcel Hermann Telles e Jorge Paulo Leman. Então, formaram um trio de grande sucesso nos investimentos, os três comandaram o Banco Garantia e fundaram o fundo 3G Capital. Além disso, Carlos Alberto Sicupira e seus parceiros transformaram a Brama numa gigante companhia no cenário global, sendo atual a Bembev. Do mesmo modo, o trio é responsável pela criação do 3G Capital, a inspiradora empresa de sua carreira. O 3G é um fundo que tornou-o muito reconhecido e adquiriu as gigantes empresas Burger King, Tim Hortons, Popeyes e Kraft Irons. A 3G Capital começou a fazer uma parceria com o Warren Buffett, o que atraiu ainda mais a atenção dos investidores. Carlos Alberto nasceu em 1 de maio de 1948 na cidade do Rio de Janeiro. Pelos mais íntimos, é chamado apenas de Beto. Formou-se em administração de empresas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Além disso, é diplomado em Harvard, nos Estados Unidos. E foi aqui que tudo começou. Em 1973, foi convidado por Jorge Paulo para trabalhar no Garantia, corretor que o empresário havia aberto no Rio de Janeiro em 1971. O tino para negócios de Cicupira e dos amigos Jorge Paulo Leman e Teles abriu os horizontes na corretora Garantia, que agora se tornaria um banco de investimentos com três sócios. Com o sucesso do banco, era hora de crescer mais ainda. Em 1982, adquiriu a varejista Lores Americanas. Em 1989, o grupo de sócios investiu e comprou a primeira cervejaria, a Brahma, o maior fabricante de bebidas do Brasil naquela época. O banco acabou fazendo um negócio muito lucrativo. Na época da compra das americanas, havia pagado R$ 24 milhões por uma participação de 70% na companhia. Passados seis meses, já tinham investidores interessados em pagar R$ 20 milhões por uma participação de 20%. Dez anos mais tarde, era hora de dar mais um passo rumo ao domínio do mercado mundial. Para tal, adquiriram a Antártica e, consequentemente, eles criaram a Companhia de Bebidas das Américas, a Ambev. No ano de 1982, Carlos Alberto recebeu então o convite do fundador do Walmart, Sam Walton, para conhecer as operações da companhia americana. Essa experiência rendeu a Beto e Leman uma nova sociedade trazendo o Walmart para o Brasil. Apesar das empresas de Beto e Cupira terem bons resultados, ele sempre buscou novas oportunidades, o que fez com que ele ficasse conhecido como o homem dos novos negócios. Uma das criações de Carlos também queria gerir os imóveis das lojas americanas. No ano de 1989, o Banco Garantia adquiriu a Brahma. A partir de 1993, Beto deixou a direção dos americanos para criar a Garantia Partner de Investimentos. Este foi o primeiro fundo de private equity no território brasileiro. O trio só foi deixar o fundo em 2003 e já estava investindo em muitas empresas ao mesmo tempo. Em 2004, nasceu a 3G Capital, especializada em private equity. De início, veio com a compra da empresa belga, produtora de cervejas, Interbryl. A fusão da Ambev com a Interbryl deu origem na Ambev, maior fábrica de cervejas de todo o mundo, o que fez com que Beto se tornasse também dono da Ambev. A Ambev expandiu ainda mais o poder no mercado de bebidas ao comprar, em 2008, a Reiser Butch, responsável pela Budweiser, cerveja mais vendida nos Estados Unidos. Com isso, a Ambev tornou-se a maior produtora desse tipo de bebida em todo o mundo. Entre 2010 e 2013, a 3G Capital expandiu o catálogo de produtos ao adquirir o restaurante Brands International. Este era o proprietário das redes de fast-food Burger King e cafeteria Tim Hortons. Do mesmo modo, se teve a compra da Kraft Heinz. O controle da rede Burger King foi adquirido no ano de 2010 pelo valor de 4 bi. No ano de 2013, foi o ano em que o grupo fez uma sociedade com o mega investidor Warren Buffett para aquisição da Heinz e da incorporação da Kraft. Mas os resultados negativos fizeram com que a 3G Capital vendesse cerca de R$ 25 milhões em ações da Kraft Heinz. Em dezembro de 2021, as lojas americanas anunciaram alteração na sociedade da empresa. Isso fez com que se deve fim ao controle acionário do grupo Jorge Paulo Leman com Carlos Alberto e Márcio Telles. O grupo esteve no negócio por um longo período, cerca de 40 anos. Apesar disso, eles ainda mantêm como acionistas da empresa. Mais recentemente, a 3G Capital teve um acordo com a Ralph Sollenberg para transferência de controle acionário da Hunter Douglas. Esta é uma empresa do ramo de arquitetura e fábricas de coberturas para janelas. Carlos Alberto também está inserido em alguns projetos de filantropia. O empreendedorismo, notavelmente, faz parte da trinca dos sócios. Mas foi Carlos Alberto o maior entusiasta de trazer para o território brasileiro o Instituto Empreendedor Endeavor, em 2000, de acordo com a reportagem de negócios. Usando o sucesso para mudar o mundo, a entidade Sem Fins Lucrativos promove empreendedorismo em países de desenvolvimento. Assim, Carlos Alberto também é responsável pela criação da Fundação Brava, que tem o objetivo de melhorar a gestão pública. Ele também investe na Fundação Estudar, que procura trazer bolsas de estudos para as melhores universidades do mundo. Apesar da fortuna e sagacidade na hora de fundir as empresas, Carlos Alberto e os sócios mantêm em comum a descrição e a versão entre vistas. Em sua vida pessoal, o cônjuge de Carlos Alberto Cicupira é Cecília de Paulo Machado, desde o ano de 79. As filhas dele são Cecília, Helena e Heloísa. Em seu momento de lazer, ele possui diversos recordes mundiais na prática submarina. Apesar de ter nascido no Brasil, ele tem residência em St. Gallen, Suíça. Segundo a Forbes, com base nos dados de 2022, o empresário Beto Cicupira e a família dele possuem patrimônio de aproximadamente R$ 8,4 bilhões. Mas o vídeo foi esse pessoal, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Valeu, falou e até a próxima. Obrigado.